Começando um brinde! Estamos aqui hoje com o Minimin. E com o Tito, novamente. Olha, convidados aleatórios. Ninguém sabe, mas o Tito já veio aqui essa semana. Ele já veio da minha casa. Não é a primeira vez que ele veio aqui. Isso, gente, no episódio de hoje. Eu também já vim aqui, tá? Eu no meu canal só faço gordice. A maioria das vezes eu faço gordice. Aí chega aqui o... Ah, dá pra mim. Mas é, esse aqui que a gente aprendeu com o Popeye, que dá força e tal, tem fibras. Chega uma época da sua vida e isso é importante, amigo. Nossa, é mais gostoso assim que não é, né? Dessa forma não. Se você pegar isso aqui e jogar um pouquinho de azeite e alho, já quebra e muda a outra coisa. Já foi que foi. Verdade, é verdade. Você é mais puxado pro carreteiro. Quando tiver aí que sobra, você vai jogando depois é carreteiro. Sim. Tipo um macarrão antigo que joga salsicha e sei lá o que que tiver. Será que sobra? Por que não? Arroz carreteiro é arroz do cara que dirige carreta? Se parar. Fala assim, ah, tem essa porra aqui. Cara, cara. Vamos, ele chega até você. Eu ando numa fase muito pouco saudável da minha vida, cara. É que eu fico muito tempo sem comer. Daí que você corte, fica arregaçado. Sim. Fica uma fome. Meio dias oito, meio dias nove e quando você come você quer... Arregaçado. É aquela assim, você vai numa hamburgueria e você não vai pedir um sanduíche. Ele vai pedir logo os três porque a fome tá compatível. Então, cara, eu preciso comer menos e mais espaçadinho. Sim, tipo meia banana de tarde. É uma blogueira fitness. É verdade, é a blogueira fitness. Eu tô tentando cuidar da minha saúde, mas por exemplo, eu acordei. Aí não tinha coisa de comer de café da manhã em casa. Eu comi resto sushi que tinha, que eu pedi delivery. Nossa, resto de sushi no dia seguinte é tenso. É tenso. É tenso. Oi, ah... Não sei contar piada, cara. Desculpa. Mexeu no canal. Ah, então. Você que não conhece o meu canal, mas poxa vida, e eu tô fazendo vídeos semanais. E tem também um negócio chamado PC do PC, que também é semanal. É dirigido por ninguém menos do que Câmera Gói. Que lá era o diretor Gói. Na verdade, chama de Câmera Gói isso também. Foda-se. Pabricas picantes. Pabricas picantes pra caralho, mano. É uma sorte de papo. Cada um tem um tom. É o mesmo. É que ele tá muito velho. Na velha, isso, pra jogar fora é esse aqui. É demais. Esse é pimenta caiena, achei. Aí... É que o Gondonzola sabe o que é? Aquele queijo que você começa a gostar só depois de ser um pouco mais velho. Ele é forte, né? Ele é bruto. Ele é o Romário, tá ligado? Ele chega e fala... Sou eu. Pra você ver, né? Até referência já de quem é mais velho. É, porque hoje tipo, o Romário é político. Quem é? O Romário pode ser. O Cacá, tipo, pega a mulherada que assiste. O Cacá nem é, mas eu acho de velho também. Achei que a cremacia do bacon na internet não acaba, né? É, então. Eu só vou o seguinte. O porco é o animal mais bacana. Eu vou criar um porco, né? Vamos mudar agora. Vou pegar uma casa. Porque ao invés de ter um cachorrinho, eu vou ter um porquinho. Porque assim... Eu vou criar... Eu vou dar amor, carinho, comida e isso e aquilo. Ah, eu não quero mais um porco. Eu vou comer. Pode comer. Mentira. Mentira. De estimação não, mano. É, mas os cachorros não estão mais aqui porque eu comi os dois. Caralho. Mentira, gente. Eu não comia. Já vai procurando sua peça, seu livro, seu filme. É, sua marca de sabonete. É. Você tem uma visão muito delicada de ver, né? A beleza nos eventos efêmeros. Tem que valorizar os eventos aleatórios. Os eventos aleatórios. Por exemplo, você chegou aqui. Qual foi a coisa mais aleatória que já aconteceu? Foi essa garrafinha, cara. Foda. Foda. Eu não sei o que foi. Eu trouxe papo pra tu, cara. Já besuntou as costas de alguém com manteiga, Otávio? Hum, hum, hum. Sabe como era. Eu sabia disso acontecer, tá ligado? Vocês não deixam de não me surpreender. E você, Tito? Não. Ah, você é muito novo ainda. Até tem uma cozinha. É. É. Vale lembrar que hoje estávamos aqui com... Mini-Mim. Mini-Mim. Você já besuntou as costas de alguém com manteiga? Pior. Pior. É que eu já fui besuntado. Mas, cara. Por que que foi legal ali pra mim? É verdade. É o pessoal de mim. É um sombra de um jovenzinho também. Um sombra de um jovenzinho. Já é um pai de família. Um família. Ah, cara. Que delícia. Que delícia, cara. Você acha que tem coisa pra você falar no seu próximo vídeo sobre o rolê Gordão? Tem. Claro. Óbvio que tem. É bom bosta. Ficou decepcionados com os merda. Nunca vai voltar lá. Segura. Segura. Segura mais um pouco. Segura mais um pouco. Segura mais um pouco. Segura mais um pouco. Pode soltar. Encerrando um brinde aqui hoje com Tito Melo e Mini-Mim. Vem cá, Mini-Mim. É verdade que você faz. Ah, mas que vai, irmão. É bom ver alguém comendo com gosto. Com gosto. Com gosto. Ficou bom. Vamos encerrar um brinde com a pergunta que sempre fazemos para todos os convidados que vêm aqui ao rolê gourmet. Tito Melo e Mini-Mim. Eventos aleatórios. Muitos acontecem na minha vida. No entanto, para você, o que é o destino? Já dizia a Anitta. Nada acontece por acaso. Tudo está escrito. Presença de Anitta. O destino, ele não é muito aleatório. O destino, ele pertence ao destino, que não é aleatório, né? O destino está escrito porque não é um evento, senão destino. É um bom destino, mas só um bom nome desse mês que não me engano. É, 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 é. Fechou.